TARATATATATATATARAM Isso é o que? Um sinal escrito Libra, escrita, tem? Olha o teu lado A configuração de mão está assim Nessa posição de orientação Depois faz assim Olha, de lado, ó De novo, assim e assim Assim Português, tradução? Aisha Mas você toma cuidado para sinalizar, porque esse é o lado, aicha significa forma quadrada. Por aí, às vezes, tem tipos, por exemplo, uma aicha retangular, uma aicha nesse formato, uma aicha redonda, depende da forma, você presta atenção, porque se o sinal fizer assim só, às vezes vai dar conclusão. Por exemplo, antes de uma loja, eu vi que tem dois trabalhando, irmãos, a mulher, ela sabia libras, ela era ouvinte, e o homem surdo sabia libras, né, doente. Aí, a mulher estava lá no balcão, tinha um cliente, aí pediu uma coisa para comprar, aí ela, ok, vou pedir para ele. Aí virou para o irmão, eu, aicha, ele precisa, aicha, não existe sinal. Aí o senhor imaginou o formato da aicha quadrada, ok. Foi lá na pateleira, olhando, olhando, não tem a aicha quadrada, não tem. E o saco voltou, ei, a aicha, não tem. Aí a mulher, eu vi, sim, tem, eu conheço já, não, eu não vi. Aí a mulher, com raiva, levantou, foi lá, aí viu a aicha redonda, que abri, pegou e voltou para ele. E ele, não, ficou com raiva, esse sinal não é assim, faz é assim, é diferente. E aicha, por mais, é assim. Aí a mulher, o sangraça, ok, foi lá, deu para o homem, vendeu, entendeu? Porque o surdo é uma língua visual, entendeu? Mamã!